Muitos de vocês têm me perguntado se os causos de oficinas vão continuar. Sim, eles vão continuar. É que às vezes eu esqueço de gravar ou esqueço de um caos, mas enfim. Mas hoje eu vou gravar um caos, guerreiro, porque eu vou comentar algo que aconteceu no nosso Brasil, em Fortaleza. E é um caos de oficina, não, é um caos da vida. Então, existe uma verdade que você precisa ter em mente. Existe uma verdade que eu vou mostrar para vocês agora com provas de um fato triste ocorrido. Os heróis da vida real, que são os policiais desse país, são muito corruptos. Não, não são muito corruptos. O mínimo de segurança que a gente tem ainda nesse país, nessa sociedade, O mínimo de segurança que ainda temos é justamente pelos profissionais, os policiais honestos, comprometidos, que estão agindo com muita dedicação ao seu ofício. Existem os picaretas, os bandidos, os corruptos, em todas as profissões. O problema é que a mídia é contra o policial militar. Na verdade, a mídia é contra três profissionais de suma importância para a vida do cidadão. Policiais, professores e caminhoneiros. A mídia demoniza esses três profissionais. E se não demoniza, não valoriza. Portanto, esses três profissionais deveriam ser, deveriam ter livre acesso em locais, deveriam ter preferência em filas, deveriam ter entrada franca em eventos em geral, são praticamente desvalorizados e até mesmo demonizados, como é o caso dos policiais. Mas o que me trouxe a falar com vocês hoje aqui é o caso lá em Fortaleza, dois policiais, PRF, Polícia Rodoviária Federal, que foram mortos durante uma ocorrência. Um andarilho estava no meio da rua, caminhando, atrapalhando o trânsito. Eles estavam à direita, assim, estavam um pouco ao lado daquele andarilho e eles, sabendo a situação, foram lá tirar o andarilho da rua. Mas foram mortos pelas suas próprias armas. O andarilho conseguiu tirar a arma de um, atirou neles, depois pegou a arma do outro e deu mais tiros. Da sequência, tinha um policial militar passando na hora, reagiu e matou o meliano. Segundo informações, os policiais rodoviários eram da tropa direita da polícia, altamente treinados. Como que uma pessoa sem treinamento, desnutrida, bêbada às vezes, foi feita de drogas, consegue dominar dois homens treinados? Estamos falando, guerreiro, do mundo espiritual. Não é surto, não foi tão somente humano ali. Ali existe uma espiritualidade. E como eu já falei para vocês, neste nosso mundo só existe dois tipos de espíritos. Anjos e demônios. Espíritos humanos não participam. Quando você morre, você vai ou para o céu ou para o inferno. Pô, você não volta, você não encarna. Não, não existe isso. Existem demônios e anjos. E esse andarilho, com certeza, estava endemoniado. Qual a explicação que você dá para um cidadão comum, em situação de risco, conseguir dominar dois policiais em atividade treinada? Demônio. E às vezes, numa conjectura aqui, o demônio que estava nesse andarilho, talvez tinha até demônios dominando os policiais, facilitando o serviço dele. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o maior, vamos usar a palavra bem coloquial, é o maior exorcista que já existiu. Exorcistou diversos demônios. E ele falou, se você expulsar o demônio de uma pessoa, e você não se preencher com o poder de Deus, com a graça de Deus, volta sete vezes pior. Se tiver um demônio na pessoa, e ele não, passar por uma libertação, passar por um exorcismo, e essa pessoa não se corrigir, ele volta sete vezes pior. Isso tudo é bíblico, gente. Isso está na Bíblia, nos quatro evangelhos. Vai lá, leia, que você vê tudo isso aqui escrito lá. Voltando a falar do mediante, qual a explicação que você vai dar? Ah, netão, já que tudo é culpa de demônio, culpa de possessão demoníaca, então ninguém é culpado? É isso que você quer dizer? Nada disso. A culpa do ser humano, é justamente se tornar apto, a possessão demoníaca, a sua culpa, é como que um demônio, acha brecha para entrar na sua vida, entrar no seu espírito e dominar. O homem é um seja vivo, eu já falei no dirigido filosofando, nós somos corpo, alma e espírito. Esse vídeo aqui, eu já falo sobre isso. E os demônios, eles entram no nosso espírito e dominam as nossas emoções e a nossa vontade. Essa é a culpa do ser humano. Toda vez que você vê casos de mães querendo matar os seus próprios filhos em defesa da barriga, de adultos sentindo atração sexual por criança, de homens de 60 anos sentindo uma garotinha de 5 anos, homens se sentindo um cavalo, se sentindo um cachorro, se sentindo um ET, um alien, isso tudo é possessão demoníaca. São pessoas que querem viver o hedonismo se afastando de Deus e só encontram o vazio e começam a preencher esse vazio com esses absurdos, com essas bizarrices. E para comprovar o que eu estou falando para você, assista esse vídeo, esse trecho do vídeo que eu consegui na internet com o andarilho caminhando antes do acontecimento. E você vai ver na direita do vídeo dos policiais lá no canto. Como nessa foto aqui, está vendo essa foto? Está vendo o andarilho no meio aqui? Está vendo os policiais no canto? Então, assiste o vídeo primeiro esse trecho e depois eu volto a comentar se você não percebeu o que esse vídeo mostra para a gente. assiste! E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Era para isso mesmo, era para te incomodar. Você percebeu que o andarilho não tem sombra? É o quê? Ele não tem sombra. Perceba os carros passando, perceba a moto passando, perceba as plantas no canteiro central ali. Tudo tem sombra, menos o andarilho. Menos o andarilho. Ah, Neto, o seu ângulo da câmera, isso é... Eu estou pegando evidências. Primeiro, como é que uma pessoa anda no meio da rua com esse movimento que vocês estão vendo aí, no meio de uma rodovia, e não se... Dessa calma, caminhando como se estivesse passeando. Até parece que tinha algo em mente, parece que já estava em mente, já estava com aquilo em mente de dominar aqueles policiais, algo do tipo. Como, gente? Não há uma explicação humana para isso. A forma como ele caminha. E a falta de sombra? Olha e perceba que ele vai caminhando, e o ângulo, todos os carros vão passando, todos têm sombra. Tudo que passa por ele tem sombra. Moto tem sombra. Ele não. Ele não tem sombra. Muitas vezes vocês já viram. Na queda do avião daquele... Daquele Boechat, do helicóptero. Quando o helicóptero está vindo, você vê uma sombra passando. Teve ocorrência de policiais indo na favela. Uma sombra passando atrás da viatura. E esse cidadão não tem sombra. Na mídia em geral, naquela série interessante até. Só o começo da série, o final de Gringolou com Blasfêmias. O começo da série, aquela série supernatural. Dos irmãos Winchester. Assisti bastante. Os demônios são... Eles são ilustrados ali como sombras. A arte imita a vida. E a série natural de Gringolou com Blasfêmia e Ofensa a Deus. Então, guerreiros. Quando eu digo para vocês, neste canal, que existem sim dois mundos espirituais. E um é o espiritual da maldade. E o outro o espiritual da bondade. Só existe esses dois, guerreiros. Não existe. E entre eles, o governante, o comandante de tudo está Jesus Cristo. Toda vez que você... Imagina que Jesus Cristo é uma proteção. Você entra aqui, nada te atinge. Tudo que vai acontecer com você, está demais da vontade de Deus. Agora, a vontade está aqui. Você quer viver aqui? Fazendo a sua vontade? Sendo enganado pela Deus a ciência? Inventar um novo Deus. Agora, Deus a ciência. Tudo que a ciência diz é a mais pura verdade. Você mostra uma doutrina bíblica? Não, não. Veja bem. Temos que analisar a tradução do grego para o hebraico. Qualquer bobagem que a ciência fale. Nossa, que verdade. Fotos da porta em Marte. As pessoas acreditam que existe porta em Marte. Eu sou sétimo em relação à dispensa de planetas. Porque eles falam que o buraco negro está 5 bilhões de quilômetros de distância. 5 bilhões de anos-luz de distância. Não dá tempo. Deve ser dessa fotografia ir lá e voltar. Nesse tempo. Adeus a ciência, gente. Cuidado. Vocês podem estar sendo enganados pela mídia. A mídia bombardeia você. E aquele canal que vocês sabem lá no começo quando eu usava o plantão dele. Aquela rede de esgoto de televisão. Então, aquele canal ali. Tudo que aquele canal apoiar. Errado. Tudo que aquele canal apoiar. Você sabe. Está errado. Então, tudo que ele for contra é o FES. Beleza? Então, guerreiros. Como vocês viram aí. O cidadão em questão não tem sombra. E isso, para mim, caracteriza sim. Uma posição demoníaca. Que foi permitida pelo nosso Criador. Que tenha sido flagrada em vídeo. Para que estejamos falando aqui para vocês. Das realidades espirituais. Deste mundo físico que vivemos. E Jesus está voltando. Os sinais da volta de Jesus estão voltando. E só aquele que estiver com o nome escrito no livro da vida. Vai ser arrebatado junto com a igreja. Ou que estiver na igreja. E que crê no Senhor Jesus Cristo. Como seu Senhor e Salvador. É assim que a Bíblia diz. Que a salvação é pela graça. Beleza, guerreiros? Espero que vocês tenham gostado desse caos diferente. Caos da vida. Consessões demoníacas estão aí. Certo? Fecha com Deus. Leia a Bíblia. Gente, hoje tem Bíblia em áudio. Tem Bíblia de aplicativo. Hoje não tem como mais você falar. Que não tem tempo para ler a Bíblia. Vai no YouTube. Tem áudio da Bíblia. Você coloca para ir passando lá. E vai trabalhando. Ouvindo. Está viajando. Coloca a Bíblia. Vai escutando a Bíblia. Não é porque você gosta de escutar música. Não, eu gosto muito de música. Geralmente, você que demoniza as coisas. Não as coisas que demonizam. Mas você se deixa enganar. Quem não acredita em Deus. Passa a acreditar em muitas bobagens. Então, ouça a Bíblia. Tem áudio. Tem Bíblia em áudio. Beleza? Jô de bola, guerreiros. Um vídeo diferente. Esse canal que eu falei para vocês. Nós temos, de vez em quando, assuntos temáticos. É um canal de mecânica. Mas a gente fala sobre a vida. Daquilo que importa. Que é a salvação. E a fé em Jesus Cristo. Amém? Águia Alto Mecânico 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhada. Até o próximo caos. Se Deus quiser. E aqui. Diabo. Amém. 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 Amém.